Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem mesmo que eu diga não Mas é só te ver pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Mas é só te ver pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Você é mel e sal Você é o bem e o mal Você me deixa sem sono Sem ter você pra mim Eu fico meio assim Feito um cãozinho sem dono Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que não saem do meu coração Mas é só te ver pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Eu fico meio assim Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Eu já me condenei Por ser como eu sou Hum Mas eu não resisto a nós dois Mas eu já me perdoei É puro amor É puro amor Mas eu só te ver pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Eu fico meio assim Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Mas é só você Mas é só você Mas é só você Mas é só você Não Mas o nome é sexto a nós dois Oh, não Nós dois Oh, não Oh, não Oh, não